E aí Veggie, tudo bem com você? Hoje eu tô aqui na frente do computador pra te mostrar uma novidade. Bora? Veggie, 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 nós demos uma repaginada inteira, completa no site da Vegano Shoes e agora ele tá muito mais bonito e muito mais prático. Tô aqui pra te mostrar o que a gente mudou e como que ele ficou bonito, simples e fácil de ser usado. Então vamos lá, ó, eu vou te mostrar aqui a tela. Pra começar, a gente tem um visual bem legal aqui na página home, tô mostrando pra você pelo computador e aqui em cima a gente já tem os menus onde você vai ver sobre a empresa, você vai conseguir ver seus pedidos, você vai conseguir ver o blog da Vegano Shoes. E já embaixo nós temos um grande destaque aqui com um menu muito inteligente, muito fácil de você usar. Olha só, nós separamos aqui os calçados pra trilha e aí no calçado pra trilha você consegue ver o calçado que é de lono, o calçado que é de tecido, de câmara de ar. Então ficou super fácil de você saber qual é o calçado melhor pra trilha, porque já tem aqui no menu. E também a gente tem divisão por tênis casual, tênis esportivo, os calçados unisex, feminino, masculino, os acessórios, tudo isso você vai conseguir ver de forma muito simples e fácil aqui no menu do novo site da Vegano Shoes. Eu vou entrar aqui pra você ver em trilha, pra você ver como é que aparece. Olha só, tudo ilustrado, a gente tem tudo aqui bem ilustrado pra que você consiga ler sobre os produtos, sobre os produtos pra trilha, consiga entender melhor. E uma grande novidade aqui que a gente não tinha é que você pode escolher o produto pela numeração. Você vem aqui, seleciona a sua numeração e faz um filtro. E aí o site vai mostrar só os produtos que tem a sua numeração. Então isso facilita muito pra que você consiga encontrar o produto que você deseja. E aí você não corre risco de entrar num produto e não ter aquela numeração que você deseja. Já vou continuar e vou entrar aqui pra você ver em um produto. Vamos entrar na bota Eco Recycle. Olha que bacana, aqui na bota você tem aquela super foto onde você vai ver cada detalhezinho da bota. A gente tem aqui as tabelas de medidas que você pode clicar aqui e ver a tabela de medidas certinho aqui no site. E depois a gente tem uma descrição toda ilustrada, te explicando sobre o produto, te explicando se ele economiza água ou não, como é que é a matéria-prima dele. Temos também o vídeo aqui no corpo do site. A intenção é a gente ter vídeo de todos os produtos, mostrando o produto na mão, mostrando os detalhes pra facilitar muito a sua vida e você entender qual o melhor produto que mais se encaixa com o que você procura. Aqui a gente tem falando sobre as sementes, tem a ficha técnica do produto e os produtos similares, muito fácil de você usar. Vamos voltar aqui pra página home e você vai ver que aqui tá muito fácil de encontrar também. A gente tem essas bolinhas com as categorias, super facinho de você encontrar o que você quer. E claro, tudo ilustrado aqui com muito banner pra você conseguir entender certinho sobre produto, saber encontrar tudo o que você tá procurando. E aqui ó, até a gente tá falando sobre as sementinhas da Vegano Shoes que a gente manda. Você clicando aqui, você vai pro blog da Vegano Shoes e lá você consegue entender todo esse processo de plantar semente, por que a gente faz isso. Muito fácil de você entender. Aqui nós temos as categorias de produtos, né? As rolagens que você pode ver, qual produto você mais gosta pela cor. Então tudo muito simples e prático, muito legal mesmo, ficou muito bacana. Eu convido você pra entrar no novo site da Vegano Shoes e dar uma olhada e me dizer depois nos comentários o que você achou. E ainda existe uma versão muito diferente, muito legal pra mobile. Quando você entra pelo celular no site da Vegano Shoes, você vai ver uma versão muito mais fácil de ser navegada pelo celular. Banner quadrado, super facinho. E também não posso deixar de te lembrar que a Vegano Shoes tem um aplicativo que você pode instalar aí no seu celular. Você vai lá na loja de aplicativo Google ou Apple Store, você vai lá e baixa esse aplicativo e instala no seu celular. E super facinho você consegue utilizar aí e fazer suas compras. E me diz o que você achou. Entra lá no site da Vegano Shoes, seja pelo computador, seja pelo celular. Depois comenta aqui o que você achou desse site. Se achou bacana, se acha que devia mudar alguma coisa. Comenta aí. Beleza? Se você curtir esse site, curte também esse vídeo pra ele chegar até mais pessoas. Muito obrigado Veg. Muito obrigado. Tô muito feliz com essa conquista. Obrigado por ter assistido o vídeo até o final. E tchau. Tchau.